Eu postei alguns vídeos falando sobre erros e acertos do CS2. Eu também postei um comentando a queda absurda na média de jogadores do Counter-Strike, que atingiu o seu menor número desde dezembro do ano passado. E sempre que eu posto algum vídeo assim, ou até mesmo vejo outros vídeos do mesmo tema, eu sempre percebo que tem o mesmo argumento, que pra mim não tem nenhuma lógica. Porque desde o lançamento do CS2, sempre que alguém critica o novo Counter-Strike, alguém chega com o argumento de que o CSGO, quando foi lançado, também era ruim. E demorou uns dois anos pra ficar jogável. Então hoje eu quero dissecar esse argumento e explicar o porquê, na minha visão, não faz nenhum sentido. Você pode concordar ou discordar à vontade nos comentários, contanto é claro que não passe da linha? Ninguém aqui tá brigando, são só opiniões sobre um jogo online. Primeiramente é que, de fato, o CSGO, quando foi lançado, era horrível. Não foi à toa que nos primeiros anos, os profissionais escolheram continuar no ponto 6 do que migrar pro CSGO. Mas rapaziada, esse CS foi lançado há mais de 10 anos. Por que você vai comparar o lançamento de um jogo de 2012 com um de 2023? É normal a Valve, com talvez 10 vezes mais recursos e muito mais tempo, lançar um jogo incompleto só porque o seu antecessor de 11 anos atrás também teve o lançamento ruim? Eu disse 10 vezes mais recursos, só que é provável que esse número seja bem maior. Na época que o Go foi produzido, não tinha esse mercado absurdo de skin. E só com caixas, a Valve lucre média 50 milhões de dólares por mês. Então realmente tem como comparar um lançamento ruim em 2012 com um lançamento ruim em 2023? E o CS2 não foi lançado de maneira horrível só em questões básicas como subtique ou mecânicas do jogo. O Counter Strike 2 foi lançado totalmente sem conteúdo. Não teve operação, não teve evento, sem modos clássicos como o Corrida Armada ou até mesmo o Dungeon Zone. Então desculpa, mas é impossível falar que um jogo da franquia Counter Strike em 2023 deveria ter sido lançado dessa forma. Outro ponto importante que eu acho válido mencionar é que quando o CSGO foi anunciado, não tinha nenhum outro FPS do nível do Counter Strike. Basicamente não tinha competição. Então a Valve poderia lançar uma coisa porca que nem foi o CSGO e tudo bem. É aquele ditado, se só tem tu, vai tu mesmo. Mas hoje a história é bem diferente. Tem um Valorant com a base de jogadores absurda e um cenário competitivo estabelecido. Um FPS no estilo do Counter Strike há 11 anos atrás não existia direito. Ou se existia, não chegava no mesmo nível. Só que hoje a final do maior campeonato de Valorant desse ano atingiu 1.8 milhões de espectadores. Você pode não gostar do jogo, eu também não gosto, mas é inegável que o Valorant tá roubando muito espaço do Counter Strike. E lançamentos como o CS2 só ajudam pra isso acontecer cada vez mais. É triste falar isso, mas o Valorant já ultrapassou o CS em praticamente tudo. Média de players ativo, pico de espectador em transmissão, porque como eu disse, a final do major de Valorant, por assim dizer, teve 1.8 milhões. Enquanto a final do major de Paris teve um pico de 1.5. E eu tô muito ansioso pra saber como vai ser o primeiro major do CS2. Porque naturalmente, se tem menos pessoas jogando o game, vai ter menos gente assistindo o campeonato. Pra vocês terem uma ideia de como a Valve cagou pro competitivo de CS, Além de forçar um jogo incompleto nas funções mais básicas como a trocação pro mais alto nível, eles anunciaram a mudança pro formato melhor de 12, onde o número de rounds é reduzido. Só que mesmo fazendo uma mudança absurda que muda completamente o meta, até hoje a Valve não arrumou a economia do jogo. A economia é a mesma do formato melhor de 15, o que não faz nenhum sentido porque hoje pesa muito mais você fazer 2 ecos seguidos, por exemplo. Você tem menos margem pra correr atrás de um comeback ou algo assim. E mesmo com vários jogadores falando sobre isso, a Valve não fez nada a respeito já tem 3 meses. Só que uma hora eles vão fazer. Daí vai mudar mais uma vez todo o meta e isso afeta o competitivo de novo. Então sei lá, eu não acho que o CS2 esteja um jogo horrível agora, eu acho que teve uma baita melhora, só que mesmo assim, não dá pra usar o argumento de que o lançamento do CSGO também foi ruim pra passar pano no lançamento do CS2. Mas bem, fala nos comentários se você concorda ou discorda de mim. Se os argumentos que eu usei aqui te convenceram a parar com essa ideia de maluco que tudo bem uma franquia que fatura no mínimo 50 milhões por mês lançar um jogo dessa forma. E se você tiver outro argumento sobre isso, coloca aqui nos comentários também. Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.